Perguntas diretas, respostas na lata. Soca tudo. Soca tudo. Vamos ver o que é que nós temos aqui na lata. Seguimos esta semana ainda prestando homenagem ao rei do futebol. Morto na última quinta-feira o maior jogador de futebol da história. Faz uma semana. O rei Pelé esteve em Campinas como atleta profissional do Santos. Aos 17 anos para enfrentar a Ponte Preta. O gol dele abriu o caminho para a vitória do Santos 2x1 sobre a macaca dia 8 de dezembro de 1957. Campeonato Paulista. Gol de número 65 na carreira. 17 anos. Gol de número 65. Quem responde hoje? Ah, sou eu? É. Greg. Vai. Quantos gols Pelé marcou no estádio Moisés Lucarelli jogando pelo Santos na carreira? Na carreira. Oito. Oito. Tigrão. Você faz cada pergunta, hein? É, fácil, fácil. Fácil. Vai. Na lata. Cinco. Cinco. Vamos lá. A resposta correta vai para o ar. Três gols. Puta merda. A junta, né? Ao todo, foram os meus oito, tirando seus cinco, dá três, tá vendo? A conta foi... Foram cinco partidas que o rei jogou no Moisés Lucarelli. Saiu vitorioso em todas elas. Balançou a rede em três oportunidades, passando em branco em duas, sempre pelo Campeonato Paulista. Então, aquele dia que estourou o portão em 70, com 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas dentro do estádio... 33 mil. Não deu para contar, né? 33 mil oficial, mas dizem que tinha mais de 40. Mas é estimativa, porque muita gente entrou sem ingresso, né? Quando caiu o portão, foi todo mundo para dentro. O Santos gol de 1 a 0 foi gol do Douglas. Douglas, que mora lá na Bahia, né? Mas sabe quem que fez a jogada? Pelé. Pelé, pelo lado esquerdo. Ele vai quase que como um ponta. Vence a defesa da ponte, leva a bola no fundo e cruza meio que para trás. Mas ele cruzou com tanta precisão que o Douglas estava entrando para ver o que ia acontecer, né? E a bola bateu no nariz do Douglas e entrou. 1 a 0 para o Santos, esse foi para cá, afinal. Vamos abrir aspas, sempre aqui homenageando o rei Pelé. Vamos abrir aspas aqui para o rei Pelé. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Está aí o Pelé com a taça FIFA, né? Então é o seguinte, a impressão que dá é de que o Pelé não precisava treinar, o Pelé já veio pronto. E não é isso. O Pelé treinava mais do que todo mundo. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Então essa frase do Pelé aqui esboça bem a dificuldade que ele teve ao longo da vida para ser o gênero do futebol. E é exatamente isso, né, Batista? Porque o dom ele tinha, mas ele precisava aperfeiçoar isso. Claro que ele é diferente de qualquer outro. Mas o treinamento, a dedicação, o amor pelo que está fazendo, quando ele diz ali no final da frase, que para mim é sem dúvida nenhuma o ponto primordial de estudo. Então, um exemplo para todos nós. E é exatamente isso. Ele foi o que... Esforço, dedicação, trabalho, perseverança e amor, né, Tigrão? Ele foi o que foi, pelo dom, pela genética que ele tinha, pela qualidade, enfim, né, uma coisa iluminada. Mas ele não conseguiria jamais chegar onde chegou se não fosse toda essa dedicação para se aprimorar, inclusive. Exatamente. A gente tem aqui um negócio que o Batista sempre conta aí, que os caras desenhavam no vestiário uma trave, pintaram na parede do vestiário uma trave e ele ficava batendo. Pé direito, pé esquerdo, ângulo direito, ângulo... Antes de entrar em campo... Quem me contou isso foi o Coronel Petenar. Petenar. O Coronel Petenar foi presidente da Ponte Preta. E foi também da Portuguesa Santista. Da Portuguesa Santista. Ele estava servindo, né, militar, estava servindo lá em Santos e sempre foi ligado a esse negócio de clube e tal. Foi lá na Portuguesa Santista, participou de diretorias e acabou virando presidente. E aí ele, me contando, o Coronel Petenar, que ele foi lá para ver o que o rei fazia, para ver se tinha alguma coisa que ele pudesse implantar também na Portuguesa Santista. E ele contou isso. Um gol em tamanho normal, né, 7,32 por 2,44. Esse é o tamanho do gol, pintado na parede com placas, pintadas com número. Então, ângulo 1, aí 2 no meio, 3, o ângulo 2. E assim esses números pintados. E o Pelé treinando cobrança de falta. A média distância, curta distância, lado esquerdo, lado direito, com perna direita, perna esquerda. Quando acontecia isso no jogo, dava a impressão de que foi ao acaso. Não, ele tinha treinado. Ele tinha se preparado, ele se preparava, ele treinava. Então, isso é real. O cara treinava mais do que todo mundo. Ah, mas ele veio abençoado por Deus. É verdade também. Mas se não tivesse o treinamento, se não tivesse a preparação, não seria a gente... Aprimorou, aperfeiçoamento também. Se preparou, aprimorou. Você sabe que a primeira vez que a palavra dom para alguma coisa foi usada para se referir a alguém foi com relação ao Pelé. Sabia, Batista? A origem! A origem! A origem! A origem! A origem da palavra dom foi com o Pelé. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque ele herdou do dom, Dinho. Como é que é? Ah, não é. Essa não foi legal, não. Ele herdou a palavra dom do dom, Dinho. Aí, ele é o dom, ele é o dom, ele tem o dom. Essa eu fui bem pra caramba. Não, não, ó, Tigrão. Essa é a origem etimonológica da palavra dom, Dinho. Vai, solta aí, mais ou menos. Porque ele é filho do dom, Dinho. Então, se ele herdou o dom, o dom veio de quem? Do dom, Dinho. E qual a posição do dom, Dinho? Centroavante. 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 E ele tem um recorde mundial, nunca foi quebrado, de ter feito cinco gols. Nunca ninguém quebrou esse recorde em números oficiais. O Dondinho. Dondinho. Cinco gols de cabeça num único jogo. Pai do Pelé, Dondinho. Exime o cabeceador. E vamos ao superestimado e subestimado. Essa semana nós estamos colocando aqui jogadores que se destacaram e foram produzidos, foram gerados no aço da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, Denner, revelado pela portuguesa em 1989. Denner treinava e atuava como profissional da Lusa, mas ainda ajudava a equipe sub-20, onde inclusive foi campeão da Copinha de 1991, sendo o destaque da competição. Em 1993, o Meia foi emprestado ao Grêmio e no ano seguinte ao Vasco, mas sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro em 1994, vindo a falecer. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aos 23 anos. Em homenagem ao jogador, a Federação Paulista de Futebol deu o nome do jovem à premiação de gol mais bonito da competição sub-20, o famoso prêmio Denner. Então, gol mais bonito da Copa São Paulo tem o nome de gol Denner, ou prêmio Denner, que é uma homenagem a esse jogador. E você sabe por quê? Foi por causa de um gol que ele marcou no Canindé contra a Inter de Limeira. O pessoal de Limeira aí que está nos vendo, um abraço. Ele pega a bola no meio do campo. Sai driblando no meio mundo. Sai driblando o mundo, dribla o goleiro, um gol meio parecido com aquele que o Pelé fez contra o Fluminense, que esse tem filme. No Maracanã. No Maracanã, que o João Mirbete encomendou a placa. E aí veio a expressão gol de placa. Você vai perguntar se ele é superestimado ou subestimado? Isso. O Denner é tão subestimado que eu me atrevo a dizer que ele jamais seria um Pelé. Mas se não tivesse morrido com 23 anos, me atrevo a dizer que no futebol mundial ele teria sido o jogador que provavelmente teria conseguido chegar mais próximo do Pelé. Ou seja, onde a distância seria menor do que todos os outros aos quais a gente tenta comparar o Pelé aí e o mundo tenta comparar o Pelé. Ele morreu com 23 anos, jogador espetacular. Mas infelizmente, tinha esse extra campo complicado. Veio para São Paulo, passou a noite toda em São Paulo, voltou com seu Mitsubishi Eclipse para treinar no Vasco d'Agama. Como é que pode? Pela manhã eu treino. Viajou a noite toda de São Paulo para o Rio, ele estava do lado, tinha um motorista, ele estava dormindo e o motorista se perdeu, deu uma batida de leve, não foi nada de excepcional, numa árvore na Avenida Brasil e o Denner estava com o cinto de segurança. Quando bateu com o movimento do corpo, ele dormindo, o corpo estava solto, acabou sendo, quebrando o pescoço com o cinto de segurança, uma grande fatalidade. Mas veja você, o cara jogando no Vasco, vem para São Paulo para voltar de carro no outro dia para treinar, não perder a hora do treino. Noite em claro, enfim, coisas que atrapalharam o genial Denner, que é, poderia, poderia sim ser o príncipe, senão o rei. Você sabe que eu tive um episódio com o Denner. Ah, pensei que você ia falar que teve um Mitsubishi Eclipse. Não, não, eu estava, eu trabalhei na Rádio Jovem Pan em São Paulo durante cinco anos. E na época a equipe esportiva, através de um rodízio, era obrigado a cobrir o carnaval lá no Sambódromo de São Paulo. Certo. E eu estava lá transmitindo o carnaval e tinha uma equipe de produção que ficava rodando no Sambódromo para trazer personalidades para serem entrevistadas. Aí quem chega lá, Denner. Denner. Conversei, bati um papo, entrevistei, né? E aí, fora do ar, eu falei, Denner, mas tem treino amanhã de manhã, você está aqui. Era duas e meia, três da manhã. Ele estava só começando. Estava só começando. Então você veja a complicação do negócio. Ele estava lá curtindo o carnaval, atleta, profissional, e no dia seguinte tinha treinamento. Um jogador genial. Para uma pessoa que não depende do corpo, normal, está lá curtindo o carnaval. Agora ele não poderia estar lá. A Jovem Pan nunca cobriu missa, né, Batista? Não, não, missa não. Mas lá também você não ia encontrar o Denner, não. Que Deus o tem em bom lugar, mas era complicado. Gleger, superestimado ou subestimado? Aliás, o Tigrão falou do gol. Nós temos aqui o gol do Denner. Esse gol que originou o gol. Que coisa maravilhosa. Coloca aí que depois eu respondo. Olha onde ele pegou a bola. Olha isso. Olha isso. Comeu mais um. Não, você falou que dribrou o goleiro. É, na hora que o goleiro sai ele tira, é verdade. Mas ele pega mais para trás, viu? Olha, drible da vaca. Olha a velocidade, olha a evolução. Monstro sagrado. Lembra muito o Pelé, né, cara? Velocidade, bola colada no pé, por isso que eu disse aqui. E não foi o único não, viu, Gleger? Foi o único não. Não, não, tá louco. Fez gols. Subestimado, elevado à milésima potência. E eu concordo com o que o Tigrão disse. Ele poderia chegar mais próximo. Não ia ser Pelé, nunca. Não, nunca. Nunca. Mas? Ia ser, olha, subestimado. Subestimado. Agora, eu queria que você explicasse, você narrando o carnaval. É. Você falaria, é ele? Como que você é? Seria legal, hein? Tinha que narrar o que estava acontecendo, o que estava passando. Não, 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 não. Narrei o carnaval na Rádio Jovem Pan de São Paulo e narrei na Rádio Bandeirantes. Teve um carnaval aqui em Campinas, lá no próximo do túnel, joar penteado. Na rua. E aí a Rádio Bandeirantes estava lá e eu estava lá. Avenida Prefeito Faria Lima. Eu, o Zé Arnaldo e o Zezé de Lima, fazendo a transmissão do carnaval. Lá ele não falava na Jovem Pan e aqui na Bandeirantes, narrando o carnaval. Ele não falava, é ele, é ele, é ele. Mas quando a escola descia e passava a mulata mais avantajada, ele falava, é ele, é ela, é ela, é ela, é ela. E esse foi o Na Lata de hoje. Não pode chutar mais. Muito obrigado a todos que gostam do Na Lata. Vai chutar? Não, agora de levinha lá. Aí. Isso é. Prendeu, né? É.